Há poucos meses atrás eu estava na Europa, onde eu morei por três anos, e antes disso eu estava na Austrália, e antes disso no Canadá, e eu morei mais de três anos em cada um desses países. E agora eu estou de volta ao Brasil, temporariamente, e eu digo que eu consigo ser feliz aqui nessa estadia temporária, até mesmo quando eu estou na periferia de São Paulo, e não somente em um lugar bonito como esse. Como que eu consigo ser feliz no Brasil, em São Paulo, mesmo depois de ter morado em Melbourne, na Austrália, eleita e várias vezes consecutivas a melhor cidade do mundo para se viver? E como que você que vai voltar ao Brasil também pode ser feliz aqui, temporariamente ou permanentemente, e principalmente você que mora no Brasil permanentemente? O que você pode fazer para ser feliz aqui no Brasil e reduzir o estresse causado por tantos fatores presentes em tantas cidades brasileiras? Confira tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre cinco coisas, cinco fatores e hábitos que estão me ajudando a ser feliz durante essa minha estadia no Brasil. Mas, a princípio, o que é felicidade afinal? Para mim pode significar uma coisa diferente do que significa para você. Então, para os propósitos desse vídeo, quando eu falo em ser feliz, eu me refiro a ter um... Oh, que poca! Eu me refiro a ter um sentimento de bem-estar físico e psicológico, ter um baixo nível de estresse e ansiedade e ter liberdade também. Eu sou o primeiro a dizer que esse sentimento de bem-estar interior depende, em grande parte, de fatores internos. O que abre a porta para outra discussão filosófica interessante, mas a qual está fora do escopo desse vídeo. Mesmo que você seja aquela pessoa que vive em estado zen, mesmo que você faça a sua parte nesse aspecto, convenhamos, fatores externos têm um impacto no nosso bem-estar. Em lugares como Canadá, Austrália ou em Portugal, é muito mais fácil desfrutar desse sentimento positivo. Pelo menos até onde fatores externos são relevantes. Mas, aqui no Brasil, eu preciso fazer um pequeno esforço para ter um bem-estar comparável. Mas, chega de enrolação. Vamos logo à lista das coisas que eu preciso fazer para conseguir ser feliz no Brasil depois de ter morado no exterior. O número 1 da lista é se preparar psicologicamente. O processo de preparação psicológica começou semanas antes de eu retornar ao Brasil. Eu já tinha passado por choques de realidade ao retornar ao Brasil antes, então, dessa vez, eu queria amenizar ou evitar tais choques. Então, eu passei um tempinho fazendo um passeio online pelas ruas do Brasil. Eu sei que há lugares bonitos em Gramado, Campos do Jordão, Joinville, mas eu não preciso me preparar psicologicamente para ver lugares como esses, que, infelizmente, são uma exceção no Brasil. Eu fui direto para as ruas da periferia de São Paulo, onde eu passei a maior parte da infância e adolescência. Eu passei uns 30 minutos por dia navegando por essa paisagem urbana não tão bela. Esse foi o primeiro passo no processo de preparação psicológica. Em seguida, eu fui pesquisar para relembrar os preços dos produtos, principalmente em mercados. Depois, eu falei com brasileiros que tinham acabado de retornar ao Brasil e os entrevistei sobre suas impressões. Em seguida, eu fiz uma simulação na minha mente. Alguns dias antes do embarque, eu fiz de conta que eu estava no Brasil e, ao caminhar pelas ruas em Portugal, no café, no mercado, no metrô, eu sempre me perguntava, constantemente, como que seria isso no Brasil? E alguns de vocês podem até achar um exagero e dizer, mas, cara, você cresceu no Brasil e logo você sabe como são as coisas e não precisa de toda essa frescura. E você estaria parcialmente certo, mas quem já morou no Canadá ou em um país semelhante vai me entender. Você simplesmente se acostuma com isso. E o padrão Canadá, o padrão Europa, o padrão Austrália se torna normal para você. Em 2008, após ter morado 3 anos no Canadá, eu retornei ao Brasil pela primeira vez e foi um choque para mim. Na minha inexperiência na época, eu havia me esquecido de muitas coisas sobre a realidade brasileira. E eu não me refiro ao fato de eu ter saído de um frio de 5 abaixo de zero para um calor de 30 graus no dia seguinte. De fato, o choque térmico foi o menor dos choques que eu sofri. O maior choque, de fato, foi o choque de realidade. A realidade de Toronto em contraste com a realidade de São Paulo. Dois planetas diferentes. E é por isso que, antes de retornar ao Brasil, eu me preparo psicologicamente e recomendo muito isso a quem vai retornar ao Brasil. Agora vamos ao próximo item da lista, que é planejamento prévio. Em muitos lugares pelo mundo, muitas vezes eu saio de casa para passear sem um planejamento em mente e sem grandes preocupações também. Mas aqui no Brasil, eu tenho que planejar muito bem as minhas atividades para driblar a constante alta probabilidade de estresse. Mas é claro que o Brasil é um país de contrastes, é um país enorme. E em lugares como esse, Pomerode ou outros lugares aqui em Santa Catarina, como Joinville, onde eu estava recentemente, você consegue ter paz e sossego e segurança e também admirar essa beleza urbana. Mas aqui em São Paulo, a coisa é bem diferente. Principalmente aqui na periferia. Em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, diversão e catástrofe caminham muito próximas uma da outra. E numa questão de minutos, você pode, por N motivos, se encontrar no extremo indesejado da realidade brasileira. Aqui eu tenho que planejar muito bem para onde eu vou, que horas eu vou, como eu vou, quanto tempo eu vou ficar, que horas eu vou voltar, como eu vou voltar e que caminho eu vou fazer. Aqui no bairro do Tatuapé, onde eu passo bastante tempo, um passeio pelas redondezas pode ser agradável, pode ser estressante ou pode ser perigoso, dependendo de vários motivos e fatores, incluindo o horário. E falando em horário, tem o horário de pico em São Paulo, durante o qual eu procuro estar sempre em casa. E quanto a isso, eu faço como Will Smith no filme Eu Sou a Lenda. O alarme dele toca logo antes do pôr do sol para avisar que daqui a pouco o bicho vai pegar lá fora. Eu sempre me lembro dessa cena quando o horário de pico se aproxima. Provavelmente eu diria o mesmo sobre o Rio de Janeiro, embora eu não tenha ficado lá há muito tempo. No entanto, eu fico feliz em dizer que eu tive uma agradável curta estadia no Rio, graças ao conhecimento e planejamento do nosso guia e também youtuber Rafael Procópio, do canal Matemática Rio. Pois é, a gente está aqui gravando a céu aberto, com câmera, à vontade, nada vai acontecer com a gente. Agora, se a gente estivesse em outros lugares, no centro da cidade, por exemplo, essa cena seria impossível. Eu já ia estar com duas câmeras agora. Pois é. Então, tem esse lado, qual é o Rio de Janeiro, qual é o Brasil que você vive. Aí, dependendo da sua condição financeira, você vive um Brasil bom ou um Brasil ruim, infelizmente. E o mesmo que eu disse sobre São Paulo, também vale para Curitiba. A cidade pode até ser mais bonita que São Paulo, mas aparências enganam. Na rodoviária, no centro e até mesmo no belo Jardim Botânico, eu fui abordado por indivíduos com atitudes suspeitas. Além de todo o planejamento que eu mencionei, é também preciso evitar e tomar atitudes que desencorajam as ações desses indivíduos suspeitos. Enfim, é muito fácil ser feliz no Canadá, em Portugal ou na Austrália. Mas aqui no Brasil, isso requer muito planejamento prévio e muito esforço também. Aqui eu tenho que ser igual o Chapolin Colorado. Ter muita astúcia e movimentos friamente calculados. E aí, você está curtindo esse vídeo? Então, se inscreva no canal e também acione o sininho para que você seja notificado sempre que eu postar mais vídeos como esse. Agora, vamos ao próximo item da lista. Próximo item da lista, simples porém importante. Família e amigos. É por esse importante motivo que muitas pessoas ficam, ou nunca saem, ou então retornam ao Brasil. Quando eu estou aqui, eu normalmente estou na companhia de pessoas que eu já não vejo há algum tempo. E esse fator, obviamente, positivo ajuda a amenizar as dificuldades do Brasil. Embora, obviamente, importante, esse é um fator facilmente praticável pela maioria, independente das circunstâncias. Então, eu não vou me estender muito nesse ponto. Vamos para o próximo. Esse próximo item da lista, eu preciso explicar muito bem. Liberdade. Liberdade pode parecer algo um tanto estranho para ser incluído numa lista de coisas que me ajudam a ser feliz no Brasil. Muitos vão dizer que, no Brasil, o cidadão tem pouca liberdade devido à insegurança e outros fatores, o que, infelizmente, é verdade. Logo, eu devo deixar claro que os três tipos de liberdade que eu vou mencionar aqui são específicas às minhas circunstâncias no momento. Como nem sempre eu tive tais liberdades, tê-las hoje me traz mais tranquilidade, até mesmo no Brasil. Eu estou falando de liberdade de movimento, liberdade profissional e liberdade financeira. Eu vou explicar essas três. Liberdade de movimento. Primeiro, eu sei que a minha estadia aqui no Brasil é temporária. A qualquer momento, eu posso decidir ficar mais ou menos tempo aqui e esse fato sozinho já me traz um grande alívio. Ou seja, liberdade de movimento. Aí vem a liberdade profissional. O trabalho mais longo que eu já tive na vida foi um trabalho normal, digamos. Eu ia para o escritório de segunda a sexta, trabalhava nove horas por dia, pegava trânsito e tinha horários rígidos estabelecidos pelo meu chefe. Hoje, infelizmente, eu trabalho online e eu faço os meus horários. Eu posso trabalhar de casa ou de qualquer lugar que tenha internet. E é isso que me possibilita estar em casa durante o horário de pico, evitando assim uma montanha de estresse. E sempre que eu menciono que eu trabalho online, muitas pessoas perguntam o que eu faço. Então, para adiantar algumas respostas nos comentários, eu trabalho com ensino de inglês online, eu ajudo pessoas que estão presas no nível intermediário atingir fluência no inglês, usando uma técnica chamada prática deliberada. E no final do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso. O terceiro tipo de liberdade é a liberdade financeira. Eu não sou rico, eu não faturo milhões, eu não moro em mansão. Se fosse esse o caso, eu teria uma liberdade financeira muitíssimo maior. No entanto, eu consegui vencer as diversas limitações financeiras nas quais eu nasci e cresci. Para que vocês tenham uma ideia, essa é a melhor casa onde eu morei no Brasil. Eu não tenho fotos da pior casa, mas eu digo que ela ficava numa... numa quebrada na periferia de São Paulo, ao lado de um terreno invadido. Quando chovia, a água não somente pingava pelo telhado sem forro, mas também brotava do chão. Não me pergunte como. É por isso que eu e meus irmãos carinhosamente apelidamos a casa de gruta. Nós tínhamos que rir para não chorar. Nessa época, eu não tinha nem grana para ir ao litoral que ficava a 100 quilômetros de distância. Hoje, felizmente, como vocês já viram nos meus vídeos, eu viajei para diversos países. Hoje, eu vivo numa realidade diferente e consegui transcender essas limitações financeiras que limitavam tanto a minha vida e também limitam a vida de milhões de brasileiros. Eu já senti na pele o quanto que a economia brasileira é implacável com o pobre e com a classe trabalhadora e dificilmente eu conseguiria ser feliz aqui hoje se eu tivesse que viver nessas condições que eu vivi anteriormente. Mas mesmo hoje, o Brasil continua sendo um país caro para mim em muitos aspectos. Recebendo um salário normal, na Austrália, eu tinha um padrão de vida que no Brasil eu precisaria ser rico para manter. E muitas pessoas no Brasil acham que eu já viajei para vários países porque eu sou rico. Só que a verdade é um pouco mais simples, um pouco mais humilde e um pouco mais engraçada do que parece. A verdade é que eu sou pobre demais para morar no Brasil. Eu já falei disso em maiores detalhes aqui nesse vídeo que vocês podem assistir depois desse. E além de ser pobre demais para morar no Brasil, eu muitas vezes acho que eu sou chato demais para morar no Brasil. O que nos leva ao próximo item da lista, que é me proteger de más influências culturais. O Brasil tem muitas coisas boas e é por isso que eu estou aqui, mesmo que temporariamente. Mas até o mais patriota dos brasileiros vai ter que admitir. Tem muita coisa negativa aqui. E eu não me refiro ao pior dos aspectos negativos do Brasil, que é a violência. Eu já falei sobre isso em diversos outros vídeos. Aqui eu me refiro especificamente a más influências culturais, contra as quais eu tenho que me proteger constantemente. Cultura brasileira é uma coisa complexa, mas há muitos aspectos dela que não contribuem para o crescimento do indivíduo e também não contribuem para o crescimento da nação. Eu vejo isso principalmente nas camadas mais pobres, onde há pouquíssimo estímulo à intelectualidade e muitíssimo estímulo à idiotização. Infelizmente, eu vejo isso no comportamento de muitas pessoas, em alguns estilos musicais e também em diversos programas televisivos com muitíssima audiência que refletem e fortalecem o que o Brasil tem de pior e não de melhor. Eu digo humildemente que eu já estou vacinado contra essas e muitas outras más influências culturais, mas indiretamente isso me afeta e eu no mínimo fico preocupado, decepcionado e muitas vezes desmotivado com o Brasil. E muitos de vocês que moram aqui podem inconscientemente se deixar levar por essas e outras más influências culturais que não contribuem com o crescimento do indivíduo e do país e que, assim como muitos absurdos, infelizmente são normalizados aqui no Brasil. Eu não digo isso para ser desnecessariamente provocativo ou ofender alguém. Esse é um triste fato que deve ser reconhecido por mim, por você e pelo presidente da república. Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudá-lo e eu acho, na minha humilde opinião, que o Brasil seria muito melhor sem esses aspectos negativos de sua cultura. E quando eu estou aqui, eu tenho que me blindar contra essas e outras influências negativas. E para você que mora no Brasil e quer investir no seu crescimento, você vai ter que remar contra uma maré de más influências e também fazer um esforço muito maior do que você faria na Holanda ou na Austrália. E para esse fim, eu espero que esse humilde canal e seus humildes vídeos contribuam com algumas ideias que você talvez possa usar para esse fim positivo. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Há fatores externos e internos que determinam o quão longe você vai na vida, mas eu acho que os fatores mais determinantes estão aqui, na sua mente. E é por isso que aqui nesse canal eu estimulo as pessoas a fazer exatamente isso, expandir e melhorar o que você tem aqui dentro. E aqui no canal eu tenho diversos vídeos parecidos com esse e também vídeos sobre como é a vida em diversos lugares do mundo, como Austrália, Portugal, Holanda, Dubai e também vídeos sobre aprender inglês. E falando em inglês, eu aprendi inglês autodidaticamente no Brasil com poucos recursos didáticos e financeiros. Depois de passar por diversos desafios, eu atingi um nível de fluência que me possibilitou fazer um curso superior no Canadá e também trabalhar com redação técnica na Austrália. Com essa experiência e também muita pesquisa, eu lancei um treinamento com dezenas de aulas que mostra o passo a passo de como atingir esse nível de fluência com os recursos de hoje. Uma das técnicas que eu uso chama-se prática deliberada. Para saber mais, veja o link na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Para continuar a assistir aquele vídeo onde eu falo que eu sou pobre demais para morar no Brasil, é só clicar aqui. E para ver um vídeo sugerido pelo YouTube com base nas suas preferências, é só clicar aqui embaixo. E para saber mais sobre o meu curso de inglês, é só clicar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.